O Primo Canoeiro Encontramos uma Uma lagoa aqui Muita traíra Muito cará Muito carazinho Vamos olhando aqui na beira do rio Pode ter alguma Serpente Alguma coisa Então Lá voltado para fazer o vídeo Ó pessoal Lagoa Aqui ó Segura Uma borracha aqui ó Parece que seja de uma sucuri ó Chega tá liso Vai ter sorte pessoal Já são Vamos achar uma Fucuriuba Ó lá Esse vagão aí pessoal Propício Vai ter alguma sucuri Vamos tentar ir Fazer o vídeo Tchau 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 Tchau